Solta o cabra, Daniel Tirando o pão É ok, você pega ele só? Você Solta o cabra 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 Solta o cabra O cabra O cabra O cabra O cabra Quando Força tu és Quanto é As ondas lutar Seu amor Te quer Revelar Solta o cabra Amado da nau, toma os termos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verá que bonança será, pois com ele será o serás. Amado da nau, toma os tempos assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem sofrer, sua mão vem de glória do Senhor. Amado da nau, toma os termos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amado da nau, toma os tempos assustos. Amado da nau. Amado da nau.